Para quem não me conhece, me chamo Reginaldo Lima. Atuo como psicólogo há anos em Brasília. Tenho observado uma crença generalizada em que os conflitos da cidade brasileira só podem ser resolvidos no âmbito dos tribunais. Ora, isso é um desencanto com a própria política, com a própria valorização do ato político. Diferentemente da sapatia, o Partido da Causa Operária, o PCO, tem sua trajetória marcada por uma defesa apaixonada pela liberdade de expressão, pela liberdade de consciência. Bani o PCO das redes sociais é o próprio desencantamento com a política, com a liberdade, com a própria democracia. Viva o PCO! Abaixa a ditadura do STF! O PCO é o PCO! Tchau.